E bola do Renato para a esquerda, recebeu o Gustavo Silva para o Yuri Alberto, bateu para o gol, teve defesa, a bola voltou para o Roger Guedes! Gol! A sobra é dele, do Roger Guedes, por todos os ângulos para você curtir. Roger Guedes faz o primeiro gol. Manda correr o lance, Yuri no Roger, Roger pé direito, ajeita o Yuri, Roger Guedes para a esquerda, trabalha o Fábio Santos, devolução para o Roger Guedes, pé direito na bola, faz a inversão para o Renato! Guedes, Roger Guedes, domina, joga a bola por dentro, trabalha o Yuri Alberto, devolução para o Guedes, vai fazer um golaço o Yuri, bateu para ele, perdeu o gol! Volta para a Fagner, chegamos a 30 minutos, cruzamento na área para o Guedes, defesa! Passa, não tentou o passe, não encaixou, voltou para ele, trabalhou com o Roger Guedes, pé esquerdo para a defesa do goleiro, voltou para o Yuri! Gol! Do centroavante, gol de centroavante, gol!